Música Música Purple girl can look at me, inside the eye the floor will be blind Then they are, you say to me, since I can't have you, you feel like good too That just cries, someone like you Música Don't look at me, sei to me, because those men i mean i was the blue, and so i just blu Do I see blush, the ghost is good to go Uh 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 la la, sweet pionie yonie yonie wa comeu Uh 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 uu Tchau, tchau. 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 Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva traigo bebêzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pincos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Well Marques, pra encantar você Well Marques, pra encantar você Well Marques, pra encantar você Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Well Marques, pra encantar você Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pincos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Well Marques, pra encantar você Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim Well Marques, pra encantar você Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim Well Marques, pra encantar você Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim Well Marques, pra encantar você 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 Well, 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 Marques, pra encantar você Prepare-se a partir de agora pra vocês Well, Marques, pra encantar você Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Vou ser aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Yeah Well, Marques, pra encantar você Yeah Yeah Eu sei Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Eu sei Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus Não Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo, vou jogar Do mar, flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello 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 Well Marques, pra encantar você Well Marques, pra encantar você Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol, e eu estou perdido O sofrimento que a noite sempre mudou Somente o sonho ameniza a minha dor Mas e depois, e quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu vou no mar, pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Dos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Well Marques, pra encantar você Well Marques, pra encantar você E a minha alma, sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito no meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Mas é fria a madrugada, sem você aqui Só com você no pensamento Well Marques, pra encantar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Dos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Well Marques, pra encantar você Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu vou tomar, pra lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Dos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Eu sou o mar, pra lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Dos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz I can tell by your eyes Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção A CIDADE NO BRASIL 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 Uéu Marques, pra encantar você Já me en torna Jumar não é tão mais Jumar não é mais Jumar não é mais Jumar não é mais Legenda Adriana Zanotto Prepare-se a partir de agora Você vai curtir a melhor qualidade em som Banda WM Pra conquistar você Seems to be a girl You know John all I can You see your face All out of my room Yeah You are busy Busy like Sunday morning Yeah You are busy No, no, no Busy like Sunday morning I wanna be hard So hard I wanna be free To do the things I do alright I wanna be free Just me Ah, baby Well, Marquinhos Pra inventar você Você vai curtir a melhor qualidade em som Well, Marquinhos Pra inventar você I know it sounds funny But I just can't stand a pain Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to be a girl You know John all I can You see your face All out of my room Yeah You are busy Busy like Sunday morning Yeah You are busy No, no, no Busy like Sunday morning Oh, dear Oh, dear You are busy You are busy No, no, no Busy like Sunday morning Oh, dear That water Be busy Oh, dear Oh, dear Busy like Sunday morning Oh, dear Busy like Sunday morning Aleksandra Kudu Roma Aleksandra She's a change of happiness Everybody likes her But now It's simple and true Aleksandra We love you and loving you Kudu Roma Aleksandra Kudu Roma Kudu Roma Kudu Roma Aleksandra Kudu Roma Kudu Roma Kudu Roma Aleksandra Kudu Roma Kudu Roma Kudu Roma Aleksandra Budi Roma Aleksandra Estúdio WM Brasil A sensação do reggae no Maranhão O El Marques vai encantar você Love has no scars Love you It marks any heart No dark or strong Enough Take a lot of pain Take a lot of pain Love is like a cloud What a lot of rain Love hurts Ooh, love hurts I know I know Or even so I know a thing Or true I love From you I really love and love Really love and love Love is like a flame Budi you and it's hot Love hurts Ooh, love hurts O El Marques vai encantar você Some fools make a happiness Bliss with this To care and ask Some fools for them save my guess They're not fool Let me hear I know I know I'm risen too I know I'm risen too Love is just a lie Made to make you blue Love hurts Ooh, love hurts Estúdio WM Brasil A sensação do reggae no Maranhão O El Marques vai encantar você I know I know It isn't true I know It isn't true Love is just a lie Made to make you blue Love hurts Ooh, love hurts Ooh, love hurts Ooh, love hurts O El Marques vai encantar você O El Marques You want my love You want, you want nothing You want my love You are what I am free with for Oh, you want my love Oh, you want my love Oh, you want my love You want my day You changed my way to winters And you came my way You made my heart You made my heart You didn't spin Oh, you want my love Oh, you want my love Oh, you want my love O El Marques O El Marques vai encantar você O El Marques vai encantar você O El Marques O El Marques vai encantar você O El Marques vai encantar você O El Marques vai encantar você Oh, you want my love 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 Well, Marquinhos, pra encantar você I want you soon, sleep over now, cause I've got a plan Well, Marquinhos, pra encantar você You're beautiful, you're beautiful You're beautiful, it's true I saw your face, in a calling place I don't know what to do You're beautiful, you're beautiful Well, Marquinhos, pra encantar você Well, Well, Marquinhos Yeah, she called my high As I would get by She could see for my face And I was fucking high And I don't think that I'll See how you can't buy We share a moment that we'll last you day Well, Marquinhos, pra encantar você You're beautiful You're beautiful, it's true I saw your face, in a calling place I don't know what to do Is all that will make me feel Caravana WM A maior e melhor caravana de reggae do Maranhão Well, Marquinhos, pra encantar você You're beautiful, you're beautiful You're beautiful, it's true I saw your face, in a calling place But I don't know what to do But I don't know what to do Is all that will make me feel Well, Marquinhos You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true It's true I saw your face But I don't know what to do Is all that will make me feel Well, Marquinhos Well, Marquinhos Try to interact To San Francisco Go to the Texas I wanna do In the lights Oh, and Lights, oh, and Italy San Francisco Italy, San Francisco Talk about the way My life is San Francisco Talk about the way Hey, hey Come on Try to itarate To San Francisco To, 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 to Agora tu detengues I wanna do And the lights all went And tell me I want ya For that Sorry, Tyl Ich To, 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 to the rest Check it out Tentar você 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 Tentar você